Seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui do canal Autotelling News. Eu sou o Kelvin Farias, seu careca favorito. E aqui neste canal a gente comenta sobre notícias do mundo automotivo todos os dias às 19h. Cê tá bom, meu caro? Eu tô muito bom, eu acabei de acordar cedinho hoje. Minha voz deve estar meio sonolenta. Mas eu tô muito bom, espero que você esteja muito bom aí também. E quem tá bom é a Bertone. Esse carrinho que vocês já estão vendo aí é o Bertone GB110. Eu estou me concentrando para falar Bertone e não Bertone, né? Porque eu sou de Campinas, a gente tem um sotaque de interior. Senão eu vou ficar falando o vídeo inteiro Bertone, é o Bertone, uai. Esse carrinho é turbo. Bom, antes de eu falar os detalhes, você já sabe o que você tem que fazer, né? Tá vendo esse botão aí, ó? Você não vai clicar? Você vai fazer parte dos 55% que presta ou dos que não presta? Não, tô brincando, tô brincando, gente. Tô brincando. Vamos lá. O que aconteceu foi o seguinte. Em 2022, antes de eu ter o AutoTelenews ainda... AutoTelenews era uma ideia em 2022, mas não tinha executado ainda. Naquela época lá, a Bertone anunciou o GB110 apenas como uma forma de renders, né? Ele era apenas um design digital ali. Que é como toda marca hoje anuncia um carro, né? Que eles começam a desenvolver, já fazem um render, já começam a tentar vender para o mercado. Depois o carro é finalmente finalizado, né? Quase toda marca faz isso hoje. Naquela época, com esses renders aí, eles diziam que esse carro ia ter um motor de 1.100 cavalos, mas não disseram que motor que seria. Inventaram lá, disseram que era um motor X. Mas o ponto central é que eles disseram, na época, que o carro iria rodar com um combustível sintético feito com base em plástico reciclável derretido. Era mais ou menos por aí a coisa. O que não fazia o menor sentido, mas chamou a atenção no mercado, né? Naquela época estava começando a se falar também sobre o negócio de combustível sintético e tal. Então o carro pegou as manchetes na época. Depois disso sumiram por dois anos e agora voltaram com o GB110, que foi apresentado acho que no último GP de Mônaco, quando eu não estava com o canal ainda, por isso que eu estou trazendo aqui hoje para vocês. O que é a Bertone? A Bertone é um estúdio de design muito antigo, que fez carros incríveis, como por exemplo o Lancer Strato Zero, é design deles, Lamborghini Countach, Lamborghini Miura. A Bertone vem ali junto com o Azagato, por exemplo, né? Vamos colocar assim, que eram esses estúdios que redesenhavam carrocerias para outros carros, né? Eram as empresas que eles chamavam, acho que era de carroçaria. Se você pesquisar, tem as carroçarias, né? Só que a Bertone já faz um tempo que eles vêm, acho que... Como é que fala em português, caramba? Eles estão meio fora do radar já faz um tempinho. Agora o GB110 coloca eles na mira do público de novo. E aí esse aqui que foi apresentado, que agora já temos foto dele na vida real, de fato, agora ele é um carro palpável, algumas coisas mudaram. A Bertone não confirmou, mas eu vou botar aqui a mão no fogo e vou dizer, esse carro é um Lamborghini Huracan transformado. Como que eu chego a essa conclusão? Com todos os dados que eu vou passar aqui nesse vídeo, mas começando, por exemplo, na parte do design, se você olhar retrovisor, formato de todos os vidros da lateral e formato do para-brisa, cara, é o Huracan. Não tem como dizer que não é, é o Huracan. Eu já vou falar de mais evidências de que esse carro é o Huracan, mas vamos começar primeiro pelo design, né? Dá pra ver nítido pelos vidros que é o Huracan. E eu queria também que dava uma pequena opinião aqui sobre a parte de design, né? Eu gostei bastante desse carro, eu achei ele muito bonito, muito bonito mesmo. Só que tem alguns detalhes que eu consegui notar aqui, por exemplo. A frente tá bastante autêntica, eu não tô conseguindo lembrar de cabeça aqui nenhum outro carro que ele talvez possa estar copiando. Não tô conseguindo ver aqui na dianteira. A dianteira tá realmente um negócio bem autêntico, principalmente a parte de farol aqui e tal. É um carro bastante autêntico de dianteira. Na lateral, eu consigo ver que ele tem um pouquinho aqui nesse vinco que divide a cor da porta. Acho que isso aqui é um pouquinho McLaren, muito pouco. Mas o principal também que foi o que deu uma silhueta bonita pra esse carro é esse vinco na porta aqui, esse vinco pra entrada de ar da porta aqui. Isso daqui é muito, muito do Ford GT 2017, só que sem tá vazado, né? Isso aqui é uma entrada de ar extra porque esse motor vai precisar, a gente vai falar dele. E na parte da traseira, eu achei muito curioso o quanto essa traseira é parecida com o facelift do Spania GTA Hispano. Muito parecido, mas muito mesmo. Bizarramente parecida com o Spania GTA Hispano. Mas assim, pelo menos com essa mudança aqui na porta, agora finalmente a gente tem um Huracan com a porta do tipo tesoura, né? Com as Lambodores, finalmente. Com o Huracan só teve a porta que abria normal, né? Mas assim, de modo geral, o design dele, eu achei um carro muito, muito bonito. Bastante autêntico, diferente do que a gente tem visto por aí no mercado. Talvez seja, talvez, né? Agora, nessa semana, dia 16, vai ser o lançamento do Lamborghini Temerário. Talvez eu já vou até me adiantar aqui e dizer que esse Bertone GB110 vai ser mais bonito que o Temerário. Querem apostar quanto comigo? E na traseira também, pra gente matar essa parte do design, se você reparar, ele tem um elemento que seria um trapézio, né? Que é essa figura de quatro lados diferentes, né? Ele teria dois trapézios aqui, quase que um triângulo, que parece que isso aqui que é a saída de escape, né? Pela forma como ela tá aqui na traseira, como ela foi encaixada aqui. E se isso fosse, de fato, escapamento, seria um escapamento horrível. Muito horrível. Mas aí, se você der zoom e olhar lá dentro, são seis saídas de escape. Três de cada lado. E cada uma, né? Ou melhor, e são três pares, né? Então, você tem três tamanhos diferentes do escapamento. Pode até não fazer muito sentido, mas eu imagino que essas duas de cima sejam com difusor, né? No modo, no possível modo esporte. É onde entra ali a potência máxima, onde deve entrar também o ronco máximo. Geralmente, quando você vê escapamento que tem em vários tamanhos diferentes, assim, é porque isso foi feito pensando em aprimorar a experiência do ronco, né? Então, já suponho que esse carro deva ter um ronco incrível. Por quê? Vamos finalmente falar do motor, então. O que esse carro tem de Huracan? O entre-eixos, os vidros da lateral, o para-brisa. E a Bertone não admitiu, mas disseram que esse carro tem um 5.2 V10. É muita coincidência, no mesmo carro, você decidiu praticamente o mesmo para-brisa e um 5.2 V10, ainda por cima, com câmbio de dupla embreagem de sete marchas e tração integral. Pra mim, tá escrito que é o Huracan aqui. Eu não tenho dúvidas. Se isso não for o Huracan, eu vou ficar de queixo caído. Mas vamos lá, né? Eles não só trouxeram aqui o motor e a tração e o câmbio do Huracan, mas também deram uma pimentinha a mais, né? O carro é biturbo, biturbo, o Huracan biturbo. E anunciaram que esse carro tem 1.124 cavalos, um pouco mais do que o prometido em 2022. O que normalmente é o contrário, né? Normalmente essas marcas criam um render, prometem uma potência e entregam menos. Né, o Devil 16. Esse aqui não, esse aqui ele prometeu e entregou mais potência. 1.124 e 112 quilos de torque. Legal que tem 1.124, tem 112, 112 quilos de torque. O carro devia chamar Bertone GB112, né? E não GB110. Piada ruim. Enfim, tá parecendo ser aqueles motores de galhardo preparados onde lá na gringa o pessoal deixa o escapamento traseiro totalmente exposto ali, né? Potência, tem de sobra, mas curiosamente a Bertone conseguiu manter um peso baixo para os tempos modernos, né? Ele pesa apenas 1.422 quilos. A gente tá num mundo moderno onde que lançou com 1.400 quilos é um carro leve já praticamente. Talvez seja por conta do uso dos materiais, né? Provavelmente tem muita fibra de carbono aqui. Não mostraram o interior, pelo que eu pude procurar, não mostraram o interior, mas sabe que vai ser altamente customizável, né? Então deve ter muitos materiais nobres aqui, né? Freios também, né? Vocês tão vendo que essa roda é gigantesca, né? Ele tem rodas aro 21 na frente e 22 atrás com freios de carbono cerâmica, né? E aí eu acho que por conta dessa roda gigantesca, né? Eu acho que por conta dessa roda gigantesca e também uma limitação de estrutura, né? Esse carro tem a estrutura do Huracan, nada me tira da cabeça. Até o retrovisor é igual. Então eu acho que por conta disso, do tamanho das rodas que prejudica a velocidade e também a estrutura do carro, que não foi feita pra poder passar disso, a velocidade máxima dele, mesmo com 1.124 cavalos, é de 347 km por hora. Pra quem gosta de números, tá aí o super trunfo. Mas também uma coisa legal de números aqui é que acho que se isso já seria uma consequência do baixo peso pro porte do carro e da alta potência, a Bertone anunciou que ele faz de zero, né? Tipo, parado, até 300 km por hora em 12,9 segundos. Definitivamente é um carro rápido e definitivamente ele é muito bonito pros tempos modernos. Unidades, vão ter apenas 33 unidades. Não sei se vão fazer depois uma versão conversível dele, fazer a versão Evo Spider do GB110. Não foi confirmado ainda. Não foi confirmado também nada sobre preços, né? Mas se o Huracan saiu de linha aí custando, eu acho que era o quê? Quase 300 mil dólares? Quase 400 mil dólares? Então isso aqui custar menos de um milhão de dólares é impossível. É mais um daqueles carros feitos pra poucos. E isso faz dele o único carro que eu conheço, pelo menos, não tenho notícias de outras, faz dele o único carro à venda no mercado hoje com um motor V10. Sendo que o próprio Huracan já não tá à venda mais, já saiu de linha. E se você quer conhecer a história do carro por trás aqui, né? Do carro por baixo dessa casca do Huracan, eu tenho um vídeo contando a história do Huracan lá no Totelling principal. Vou deixar o link aqui. Clica aí, assista a senha de bloco, porque eu preciso pagar os boletos. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Falou!